Você tem visto vários vídeos na internet ensinando a fazer muda de rosas, você tentou e nenhum deles deu certo? Pois é! Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como você pode fazer muda de rosas através de estaquia e depois de 3 meses aí, você pode até ter sua primeira rosinha aí florescendo aí pra vocês, pessoal! Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um grande abraço aí pra Iracema Galdino, que mandou o primeiro comentário do meu vídeo anterior, pessoal! Agora eu vou passar a fala pro Márcio do passado, que fez aí o passo a passo e vai ensinar aqui pra vocês. Então eu vou rebobinar a fita aí e vou deixar vocês aí com o Márcio do passado. Então vamos lá! Aqui é o Márcio do passado, agora eu vou ensinar pra vocês o passo a passo aí. É muito importante que você deixe aí as suas mudas de rosas nesse recipiente com água por 2 dias, pois isso ajuda muito no processo. Então eu vou retirar as futuras mudinhas aqui da água aqui. É muito simples, pessoal! Vocês não vão acreditar na facilidade que é pra você fazer muda de rosas depois desse processo que eu ensinar pra vocês. Nessa primeira etapa agora, eu vou adicionar aqui as mudas, um recipiente com areia grossa de construção. Importante ressaltar que a areia grossa de construção, ela é muito importante pro bom desenvolvimento das mudas nessa etapa aqui agora. Então, o que você vai fazer agora? Você vai regar bastante o sistema. Vou usar a própria água aqui. Eu vou só reservar as mudinhas num local que não vai bater sol diretamente, mas elas vão ter grande incidência de claridade, apesar de não pegar o sol diretamente. Aqui eu deixei elas num local onde elas não pegam sol diretamente e vou mostrar pra vocês o resultado. Após 5 dias, desde deixar as mudinhas aqui no recipiente com areia, você pode ver aí que já surgiram as primeiras brotações e nesse sistema aqui, pessoal, eu reguei de 3 em 3 dias, ok? Após 5 dias. Você vai ter que deixar as suas mudinhas nesse sistema aqui com areia durante 15 dias. Após isso, o que você vai fazer? Você vai transplantá-las pra um vazinho com terra, ok? E você vai deixar elas aí nesse vazinho com terra no sol. Ah, Márcia, agora eu posso deixar no sol? Você vai poder deixar no sol. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aí depois de 2 meses que eu deixei as mudinhas no sol na terra. Agora, depois de 2 meses, eu vou mostrar pra vocês o resultado aí. É muito importante que você faça com várias estaquias, pois algumas realmente elas podem não pegar. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, inclusive, tem uma delas aqui que tá com um botãozinho de rosa, tá vendo? Vou tirar aqui pra vocês aqui. Pera aí. Pra vocês verem. A terra tem que tá bem fofa. Que tá com raízes mesmo, olha só pra você ver. Vou tirar mais um aqui, ó. Olha só, que gracinha, pessoal. Então o processo funciona demais mesmo. Passa do futuro de novo, pessoal. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui um link pra você poder baixar o passo a passo em forma de documento. E pra você não se perder em nenhuma das etapas aí e você conseguir fazer sua muda de rosas, pessoal. É muito simples, como eu falei pra vocês. Eu tô bem curioso pra saber quem que fez o primeiro comentário nesse vídeo aqui. Então, desde já, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também. Seja muito bem-vindo aí. E não se esqueça, dia 26 agora, sábado, 1 hora da tarde, é o lançamento do livro do Cantinho de Casa. O melhor livro de cultivo de frutíferas em vaso que você já viu. Não existe outro. Então, pessoal, aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Vou ficar com a minha mudinha linda, maravilhosa de rosa aqui pra vocês. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!